Pessoal, e na última quinta-feira, Maria Leopoldina Anjos, conhecida como Maria Anjos, de 23 anos, infelizmente morreu em uma cachoeira aqui em Chapecó. Nós mostramos o caso no Jornal do Almoço. A Maria era natural do Amapá e não tinha familiares por aqui. Para tentar encaminhar o corpo da jovem até a cidade natal, algumas amigas montaram uma vaquinha para arrecadar alguns valores. Como não conseguiram esse valor necessário, elas trouxeram a família da Maria e agora precisam da nossa ajuda para comprar as passagens de volta. Nós recebemos um vídeo dessas amigas. Vamos acompanhar juntos. A família dela é toda do estado do Amapá. Ela estava sozinha para cá, sem família. A única família dela era nós, os amigos. E a gente fez todo aquele mutirão para trazer a família dela para cá, para fazer o enterro, porque o translado dela daqui para lá é muito caro e a gente não ia conseguir o valor para levar ela para lá. Então, a gente optou por trazer a família dela para enterrar ela aqui. Sim. E como muitos sabem, a gente fez várias publicações e apelo na internet para a gente poder arrecadar o valor. A gente também teve que tirar desse valor um dinheiro para poder fazer uma pequena cirurgia para a gente poder se despedir dela com o caixão aberto, no caso. E acabou o dinheiro que a gente arrecadou para a família vir. Daí, no caso, a gente queria fazer um outro apelo para a gente conseguir arrecadar um dinheiro para elas poderem voltar para a família delas, porque elas são de Macapá. E como muitos sabem, é caro a passagem daqui para lá. Esse é o pix da irmã dela. Caso vocês queiram mandar qualquer valor, vai ser muito bem-vindo. Aí, a gente aqui, em nome da família e dos amigos, agradecemos muito por vocês. Não, pessoal, eu fico aqui pensando, né? Imagina a situação dessa família. Eles são lá do Amapá, atravessaram o Brasil com essa notícia tão triste da perda de uma pessoa querida, uma pessoa amada. E agora eles estão buscando esse valor para atravessar o país de volta e para dar continuidade mesmo diante desse momento tão difícil à vida, né? Então, eu reforço aqui o pix para você aí de casa que quer contribuir com a situação da Maria, né? O pix é o 96, o DDD, tá, gente? 98421-8605. Mais uma vez, está aparecendo aqui na sua tela, mas faço questão. 96 é o DDD.